Imagina um jogo onde você pode criar o que você quiser. Não, você não, sai daqui. Teve um outro jogo que foi lançado recentemente, que é considerado por muitos, talvez o melhor jogo que já tenha sido lançado, que permite que você crie o que você quiser. E é óbvio que as pessoas usaram esse poder para o bem. É um jogo com uma história fantástica, uma gameplay magnífica, mas hoje vamos falar das construções dele, porque ele permite que você construa o que você quiser e possa passar o jogo da forma que você quiser, utilizando essas construções. A premissa do jogo é muito simples. Ele quer que você seja o mais criativo possível e é óbvio que colocar isso na mão dos jogadores era algo que não tinha como dar errado. Não é verdade? Durante o jogo você tem que correr por aí com uma espada na mão, bater em tudo que é inimigo e no máximo ganhar uma mobilidade a cavalo. Porém, esse cara aqui foi um pouco mais criativo que isso. O cara simplesmente construiu um Gundam Wing dentro do Zelda. Olha que delícia. E o negócio é extremamente controlável. Ele vai para onde ele quiser e o bagulho atira sozinho em todos os inimigos que aparecem pela frente. Isso sim, aí estamos falando de criatividade gamer finesse. Coisa linda de meu Deus. E tem até um escudinho ali na frente que... É para não bater no link, mas ele parece que mais atrapalha do que ajuda, porque o laser para ali no escudo. Mas tem um pessoal também que é um pouco mais criativo, um pouco mais patriota, digamos assim. E teve esse cara, por exemplo, que ele construiu toda a frota dos Estados Unidos de aviões e fez essa frota inteira disparar bombas de cima para baixo em todo mundo que ele visse pela frente. Por exemplo, naquela fileira inteira ali, os caras simplesmente não tinham para onde correr. Parece que aqueles inimigos estavam realmente precisando de uma boa dose de liberdade. Algumas outras pessoas são um pouco mais sádicas. Elas colocam em prática os seus desejos de fazer os outros sofrerem. Quer dizer, esse jogo aqui é repleto de inimigos, mas não necessariamente a gente precisa fazer coisas como uma câmara de tortura para os inimigos. Onde ele basicamente deixa todo mundo preso, enquanto o negócio vai disparando lasers que queimam todo mundo a todo momento e aquelas grades ali, elas conduzem eletricidade, tá? Então, é sofrimento o tempo inteiro. Não tem muito o que fazer, não. Nós, aqui do canal Solzones, não corroboramos com nenhum tipo de tortura, mas eu não vou negar que isso aqui me dá uma satisfação. Talvez eu precise ir no psiquiatra.